Tomando... Tomando aquele café assistindo essa fera. É nóis, 24 horas. Ué? Aí tomando café essas horas, mano, aí é... Foda, hein? Parece que tô jantando e eu desquecendo. Eu não vi no hospital, mano. Tá em cima. Tá aqui, ó. Tá caindo pros três galpões, Gigi. Ah, tá vendo? Tem dois. É, tá do lado ali, porque na minha assim... O hospital aonde que é longe, caralho? Aqui embaixo de mim, cara. E os galpões é lá na casa do caramba, lá, ó. Aqui na casa do caramba, velho. Pô, tá uns 300 metros do hospital, cara. Ah, não. Ah, não. Ah, não, velho. Galera, olha esse daqui. Isso daqui é longe, ó. Da direita aqui, esquerda. Onde que é... Ah, mano. Tem um cara ainda retardatário, ainda que tá alto, ó. Nossa. Tão muito safe, velho. Muito safe. Você viu se tá alguém indo pro container? Ah, tinha um cara que caiu nos três galpões. Mas tem um carro, velho. Tem um carro vindo pra cá também, acho que é dos últimos caras. Ah, esse daí mesmo, Gigi. Tá no hospital agora. Ih, mano. Ó, Gigi. Ai, caralho. Morreu. Errou. Corre, Gigi. Corre, Gigi. Corre, Gigi. Caraca, quase me atropelou, mano. Tu viu por onde ele foi, Gigi? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. No prédio. Deixa eu pegar o marco pra você. Meu Deus, velho. Maldito. Ele entrou no prédio, Gigi. Ele entrou no prédio. Caraca, pulei ali bonito. Mano, eu jurei que tu ia morrer, velho. Eu tava vendo só de cima, velho. Eu tava pronto já pra dar raid já, mano. Não é possível, galera. Eu tô de M16, hein. Oxi. Tomara que o prédio lá seja bem ruim, mano. Ô, Ril, tu vai rotear os galbão? Eu não sei, cara. Não sei se vocês viram alguém ali. Cara, acho que tinha gente sim, velho. Ó, tem gente aqui dando granada aí, mano. Era flash. 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 Tá. 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 Tô achando que ele tá atrás da casa, velho? Eu tô ouvindo uns barulhos aqui, mano. É, pode ser eu também. Eu tô na casa do seu lado. Não, tô aqui atrás, tá de boas. Tô ouvindo umas patinhas aqui andando. Tô com a velha junto. Ih. O que é que eu... Ele tava nesse prédio aqui, mano. O primeiro? É, o primeiro aqui, de frente pra onde eu tô. Na nossa frente. Tá. Deve ser os caras que caíram lá no galpão e tal. Você que pulou, Didi? Ah, eu achei, achei, achei. Tá lá em cima? Hum, maldito, velho. Ele ainda tá nesse prédio aqui da frente de quem ainda? Tem uma cara aqui em cima, alguém quer car? Car? Até queria, mano. Vou pegar, velho. Ó, tem até almofada de cara aqui, já. Nossa, Hiro, você tá uma bosta de internet, velho, na moral. Tá uma internet aí, mano? Tá caindo. Nossa, tá uma bosta de internet, mano, na moral. Pera aí, pera aí, pera aí. Quem passou atrás de mim aqui? Tem cara aqui. Não, eu não fui não. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Direção a vocês aí. Calma aí, tô escutando. Ah, é pra porra. Deu boa? Ah, deu. Desci. Matou ele? Matei. Vou descer contigo. Aqui, mais um, mais um no prédio, na minha frente. Em cima? Não, embaixo. Tá indo pra você, cabelo. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Abre esquerda, abre esquerda, abre esquerda. Jogou mal. Ué, cadê o outro cara, velho? Ué, não sei, mano. Cadê esse... Não, calma, 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 calma. Eu não vi esse cara. Deve estar do seu lado aí, Didi. Calma, aqui não. Pera aí, não vem não. Não, não vem não, não vem não. Maldito, cara. Não, mas tem mais um fora, tem mais um fora, eu acho. É ele, é ele. É ele. Acho que esse cara é mesmo. Tem kit, tem kit. Tem, 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 tem. Mas tinha um na esquerda, você matou da esquerda? Eu já tinha visto esse cara em cima do prédio, eu alertei sobre ele, pô. Só que ele não desceu de lá ainda. Ó, ele vai tentar desfocar nós tudo, então vamos jogar junto, velho. Deixa eu dar uma luteada nos caras aqui. Vamos fazer. Ele tomou bastante tiro lá em cima. Vai, vai, daí que eu vou te do cover, vai. Eu tô do outro lado do prédio aqui, eu rodei aqui, caso ele pule aqui, eu vou ver. Ó, kit, tem M4 aqui, eu vou pegar esse M4. Preciso de colete 2, mano, tô de colete 1. Tô dando a volta aqui pra ver se eu vejo ele de longe, pelo outro lado. Mano, é mais fácil a gente pegar o outro prédio. Ah, tipo... Ele tá lá ainda. No mesmo prédio ainda? Ó, o seguinte cabelo. Tá. Eu vou abrir pra direita, eu vou subir em cima da casa. Pega o prédio, mano. Pega o prédio, sobe no prédio, velho. Pera aí, pera aí. Deixa eu tentar fazer um bagulho aqui. Olha lá, tá lá ainda. Olha lá. Eu vou pegar ele, eu vou subir em cima da casa aqui. Caralho, eu vim muito longe, não tô vendo esse cara, mano. Ô, louco, bicho. Acho que se eu conseguir subir aqui, eu pego ele. Era só subir no prédio aqui do lado dele, velho. Não, ele tá com cover pro prédio. Que mentira. Ele tá atirando, Vini? Tá. Extrai ele. Se eu tiver sim. Extrai ele. Fica dando a cara e tirando. Boa, cabelo. Matou? Matou. Matou. E o casuzinho? Vou lutar esse. Eu lutei um prédiozinho aqui. Aquelas casas ali da frente, ninguém luteu não, né? Não, só quero esses caras com nós, não tem mais ninguém aqui. Ó, só o casuzinho a boca. Caralho, né? Não é possível que nego venha na mesma casa que eu tô, velho. Puta que pariu. Ah, mano. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não, mano. Meu Deus, velho. Caralho, velho. Você tá com medo? Quer ficar grudadinho comigo? Pelo amor de Deus, mano. Tem saudade desse mesmo? Porra, o cara tá trolando eu, pai. Sai louco. Para. Sai fora, bicho. Porra, eu entrei aqui, eu vi um rato andando, eu falei, não é possível, mano. Tem mochila ou dois aqui em cima. Puxaram a cabelo. Não, não. Caralho, eu tô indo quase lá pro Hero, velho. Que é... Você já tá de AK ou cabelo? Não, eu não consigo jogar de AK isso aqui. Vou jogar de AK não? Beleza. Não é rápido pegar a Xcarelli. Não, mas pode pegar a Xcarelli aqui. Não, não, mas é porque eu tô longe, pô. Senão você pegava ela e eu te passava a... Ah, tá. Mas tu quer, eu vou marcar a casa aqui, depois tu vem aqui na... Yep, pode sim, então. Tá de azulzinho aí. E aí, Dex? Tudo bom, viadão? Eu vim achar colete dois aí. Pô, eu achei... Ih, rapaz, acho que nesse prédio que eu tô aqui tem. Cara, The Flash, homem do céu, como é que isso? Alguém quer uma M16? Já tô. Não, já tô, já. Alguém quer pro dianteiro aí? Deu. Só quero a bunda da... Achei. É nóis. Sua marcação é o que, o Cabelo Azul? Ah, que raiva. Ah, é isso. É no... Não sei onde está. Vou lá ver se é lá pro Riro aqui, no Tiara Sorcava. Boa noite, André. Tudo bom? Bora, Vini, matar ele. Ó, vou dropar aqui, então, a... Vou marcar aqui. E aí, Felipão? Tem colete dois aí, Riro? Boa noite. Eu achei... Agora eu não lembro aonde. Alguém quer um punho dianteiro? É inclinado? Não. É, se eu não me engano... Nossa, mano, tá muito... Corrudo. Um zoom 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 zoom. Meu Deus, Riro. Paga internet, caralho. Ué, cara, mas tem situações que não adianta você pagar. Eu, por exemplo, quando era cliente da Net, eu podia pagar em dia que era uma porcaria, entendeu? Não tem... É, o Riro é Net, mano. Ah, verdade. Achei o colete dois, mano. Alguém ainda precisa? Aham. Eu, eu preciso. Onde é que tá? Nessa casa que eu tô aqui agora, ó. Acabei de entrar. Próximo é meu, hein? Se eu só entra, pego o colete e saio, tá ligado? Olha! Que isso, velho! E aí, Felipão? Aí, tem a bundinha da M4 aqui. Alguém quer? Onde é que tá? Tá aqui, ó. Nessa aqui, ó. Nesse quartinho aqui de baixo. Alguém quer? Não? Não? Vou dropar, hein? Bundinha da M4. Ô, cabelo. Um dia, você podia fazer uma live com webcam, mano. Caralho, sua live ia bombar pra cacete. Ia dar uns 400, 500 pessoas online, velho. Porque todo mundo quer te conhecer, mano. Ah, sim. Eu sou o cabelo. Você não é o cabelo. Eu sou o cabelo. Daí, todo mundo entra na sua live e vai ver um cara careca e vai falar, Nossa, esse é o cara, velho. Esse é o cara? O verdinho é o capa-deixo? É, no verdinho, tá no capa. Esse carro aqui é teu? Vinicera... Não sei, mano. Testa aí, Carlão. Não, carro... Que carro? Não, errei esse carro. Ah, esse mesmo. O verdinho. O jeep. Meu Deus. Alguém quer uma mira laser, não? Tudo bem. Como é essa cidade de vida? Ah. A vida tinha uma 8x. Tô com uma laser, uma 8x. Uma 8x. Se alguém achar, por acaso, aí, o compensador de SR, me passa aí, por favor. É, mira laser ninguém quer não, né? Vou dropar aqui. Tô. Tô. Que isso, Jackson? Ai, tu me fode, hein, querido. Cara, sabe o que eu te comecei? É, 5x5,6, mano. Caramba. É que eu já raspei tudo, já. Tô com... Tô com 7x6, pra caramba, eu só falei assim, não sei o mesmo. Aí, cara. Eita, porra. Olha o bambu, aê. É, diz que nós quer. E também é notícia. Youtuber, toma esporro da mulher ao vivo. Não é esporro, não, pô. Tava com o meu sobrinho. Tudo é esporro agora. Escutar a voz da minha mulher, é esporro. A gente tá com saudade. Fala pra cá, a gente tá com saudade dos esporros dela, velho. Pra ela dar mais esporro em você. Ah, é. Procura, Thiago. Ah, é, beleza. Nooooh. Aqui, ó. Achei, achei, ó. Marquei errado. Tá aqui, ó. Esse riro tá diferenciado agora, esse riro, hein. Né, não? Tá mutando, hein. Que isso? Esse riro não era assim, não, mano. Vocês querem que eu volte... Modo normal. Que isso, velho? Eita, doido. Alguém tá sem ligadura? Não. Vou tirar tudo aqui, riro. Sim, quase sim. Ó, tem colete 2 aqui, ó. Não sei se já tem. Ah, não vou buscar aí, não. Tô preguiça. Quem quer esse tiro aí? Tiro? Não sei. É, ué. Não tem nada não. Não tem nada não. Ó, o drop dropou aqui no N aqui, depois da... O drop dropou. Boa, moleque. Tô, cara. Obrigado. Cara, tô de colete 1 ainda, mano. Tá que pariu. Oxe, passei por outro colete 2, mano. Só não ofereci porque... Ó, eu falei, eu falei pra você. Eu falei pro próximo, dá pra mim. Ah, não ouvi, mano. Se não tinha falado. Quer ir lá, cadê? É, eu ia falar isso pra te anima aí lá. Bora. Vamos. Galera, só relembrando, se vocês virem o Supressor SR. Ó, tem outra cara aqui. Alguém quer? Uma cara. Oxe, bem que eu queria, mas... Pô, vem aqui, pô. Dá tempo, cara. O safe tá tudo no... Ah, eles vão lá pro drop, esse espelho da puta, fominha. É, mas o drop é pra um só, não adianta. Não, mas eu vou... Ah, deixa os dois, vai ter arma boa pros dois. Vou marcar aqui, ó. Vou fazer um cover, né? Ó, tá aqui, ó. Aham, sei o cover. Aham. O cover é quem pega primeiro. Olho grande, que a gente ia brilhar. Pô, tá lógico demais, vim. Vamos pegar o carro, bicho. Ó, tá marcada a cara, hein. Mano, já era, galera. Agora já deve ter cinco times lá pegando drop lá, os seus otários. Não, eu tô vendo aqui, cabelo. Mano, eu tô com seis kit, velho. Tô que pariu. Nem o de dois. Pelo menos tem cura, né, esse, né? A outra... Ô, mas vocês pegaram sete no final lá, pô? Ah. Ah, ajudou, mano, mas... Cara, não, mano, se alguém puder me dar um pouco de simples comer aí, eu agradeço, mano. Tô com... Ah, ele é o final ajudou tanto, né? Eu tenho um AR, mano, que é um compensador de SR, de AR. Ah, eu tenho, isso eu já tenho. Eu preciso de um quickdraw ampliado, aquele longo. Pra alguém achar aí. Caralho, não tem espaço pra nada. Tem compensador pra SR. SR, é. Vai, vim, Jô. É, mas se tu pegar a carro lá, tu vai usar, né, então. Tá, 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 tá. Caralho, fechou tudo em nós, mano. Não, tudo também não, né? Exagero. Exagerado. Tu que, tirou? Não, foi não. É, ó, crivando de bala, perda. Ela não morre, em cima do morro. Não, não, é aqui na casa, pô. Casa? Ah, vamos morrer. Ah, lá, vamos morrer, ó. Pô, tô plagado, bicho, não consigo flotar a carro. É, vai. Começou a desculpa. Vai, fome, vai, fome. Não, não, relaxa, relaxa. Fala pra ele, tô relaxadaço, filho. Tô de boa aqui no carro. Achou o drop? Isso é fome? Não, nem tô procurando, bicho. Tô tentando fazer. Vem pro meu lado aqui, ó. Os caras me preparam de bala, meu Deus do céu. Eu quero é viver, mano. Falou? Ih, parou isso aí, fumacinho. Você que já pegaram? Não, isso não tem nada a ver. Não, tem nada a ver. Tinha que ter, né, mas não. Onde é que tá? Poderia ser um sinal. É pro meu lado, é pro meu lado. Ah, não, trollou. Ah, tá, já achei, irmão. Por que os caras não atiraram em ti, véi? Só em mim. Porque eu tava do outro lado? Ah, faz sentido. Não tava junto com você no carro? Aí é agora. Ah, ficou quietinho, o que que tem? Nem com a de você dizendo não ver. M400... M249. M490? M490 é boa, hein? Pega ela, pega ela. Nem existe no jogo ainda, mano. Vou pegar. Vira Rambo. Pô, moleque. Caralho, tô sem 42 ainda, meu. Meu Deus do céu. Quem tá precisando de... Mano, eu só acho 762. Meu Deus do céu. Alguém tá usando 762? Não. Não? Vou dropar aqui então 100, hein. Pega essas balas aqui, ô. Não sei se o Didi tá precisando, eu acho. 5,5,5 eu tô. Tá. Nossa, que merda, mano. Caralho. Quem que falou que tinha achado um colete 2 aí mesmo? Didi. Não. Aí era ele. Você lembra? Ué, vim, tomou tiro e vim. Pra onde? Tá. Não, tomou gás. É aqui, ó. Qual que é a sua marcação? Verde. Já vira, Heru. Não ia nada. Ah. Ô, Didi, vamos lá. Bora lá. Pra onde? Pro galpão ali pra já pegar. Não, a gente tem que ir pra esquerda, Heru. Correr pro safe e eu ver se tem colete ali em cima, mano. Alguém tem mira sobrando aí? Alguém aqui é punho. Um garqueiro. Não, tá sobrando ou não? Não, tô de boa, tô de boa. É, mira. Eu tenho uma 4x aqui, mano. Eu posso passar pra alguém se quiser. Vamos pra frente aí, Heru. Eu acho que tem que pegar assim. Ó, os caras. Tá vendo na direita lá os vagabundo correndo? Ah, tô vendo. Ah, se eles verem pra cá, vamos meter ramo nele. Eu vou lá tentar ver se eu pego o colete 2, porque caralho, esse colete 1 aqui tá me dando agonia, velho. Tá me pinicando já. Tô sim, Eduardo. Cadê o Vini? Não, Leandro. Hoje não. E é, 35 segundos, mano. Deixa eu tomar um... Não, não precisa. Não, eu vou riscar essa. Não, calma. Hiro, é uma boa espirálise. Pode ser aberto aqui. Senta pra pouco nele. Ah, tem um carrinho aqui, pô. Show. O cara que não foi me atropelado, deixa um carro pra gente aqui. Na real, o que é isso? O carro que me faz, esse carro é meu. Sou eu, hein, Vini. Se assusta, não. Beleza. Ô, será que não vai ter gente aí, não? Sou sim, Lucas. Não, o Hiro tava lutando tudo sozinho. Ah, meu Deus. Barão, TG, tudo bom, querido? Mas do outro lado da rua, na esquerda, aí tem cara. Desperda. Eu quero ver se eu acho um... Se quiser ir, Didi, eu vou... Só ver se eu acho um colete 2 aqui, mano. Tá com o pneu furado? Não. Marulho estranho. É, tá estranho mesmo. Opa, achei o casaco da vitória. Ih, ainda tinha uma ampliada ainda. Que maravilha, hein? Vou reclamar. Ué, não pode... Peraí, Iro. E o colete 2, Didi, você achou? Não. Ué, não pode... Opa. A gente pode ser o suficiente, eu quero dropar, mano. Oxe. Que doideira esse jogo. Quer jogar uma parada fora, não pode. Ó, aqui tem uma laser aqui. Laser não, ó, graças. Como que você é de vida, cabelo? Deixa eu ver. Didi, acho que tem tiro na nossa frente aqui, Leandro. É, pô, tô vendo também. Moleque, ó. Tenho 3 que tiro. 6 pent... Ó, é na nossa frente mesmo. 6 pentéticos e 2 pent... Ah, mano. Quer alguma coisa? Pega esse carro e vambora, vai, velho. Que se foda. Vamo lá com os moleque lá, mano. Tem aqui um kit médico. Bora. Tomar no cu, velho. Não acho essa porra desse colete, não. Pior que aqui tinha, Vini. Aqui na casa. Caraca, tinha uma par de capa 2 lá em cima também, Didi, de capa 1, velho. Sério? Ah, J. Aham. Tinha uma par de capa 2 ali. Eu vi dois, mano, que eu passei. Pra esquerda, Didi. Vai lá pros moleque lá, mano. Vai pegar safe já ou não? Esperar e chegar. Vem pro lado esquerdo, gente. Pro lado esquerdo. Jerônimo! Alguém quer apartar esse do quadro? Não, pode jogar fora, já tem. Fala nada, garoto. Quer o quê? Ué, você tinha pego e sumiu? Foi ficar... Atrás de drop? Tomar no cu? E o quê? E o quê, o seu lixo? Para aqui, para aqui. Aqui? Não, aqui não era bem aqui. Olha o drop ali. Didi! Para de passear, morro. Já ia pro safe logo, pô. Ó, eu vou dropar um compensador de AR aqui, ó. É, me passa o... Tá com o cabelo. Siga, siga o meio. Show. Ah, não, não. O compensador de SR também. Se você não dropou. Puta merda, acho que... Pera aí. Pega o meio aqui, ó. Eu já tô com um miralixo. Hã? Tô com uma miralixo. Aí ele falou, vai dropar uma 4X, filho. Ah, mas o JDSR? JDSR? Tô. Ah, então pega aí. Ah, compensador AR aqui. Alguém quer, mano? Pega a 4X, pega a 4X. A sua arma é mais forte que a minha, então é melhor. Pega aí, ó. 4X aí no chão. Peguei, valeu. É muito forte. Valeu pela seguinte. Valeu. Ó, eu tenho seis kit médicos. Se alguém não tiver, fala aí. E se alguém tiver bebida para dropar aí para os parça. Ah, eu tenho. Ô, Vini, quer aí naquelas casas ali, ó. Lá na frente, ali atrás, tem colete 2, velho. De casa. No gás? Não, nem fureiro. Tu quer contar com quantas bebidas? Nada. Zero. Toma duas. E penkiller aqui, tem? Nada. Tem nada. Toma um penkiller aqui. Cadê você, Didi? Aqui, ó. Mais um aqui para você. Valeu. Não, você gentil, eu vou dar dois para você. Não sei quem eu cabe aqui. Ah, moleque. Vem, Didi. Vamos tomar o moa aqui, ó. Pô, tem nem... Deixa eu adoro com esse aqui, né? Caramba, gasolina ocupa um espaço do caramba, hein? Você é louco. Ah, você está de SKS, Hero. Tô. Ó, tira a direita aqui, hein? Você está com o carregador? Eu tinha bem achado lá atrás, mano. Tô, tô com o carregador, sim. Ah, está fulgando. Vai, tinha a cara, vai, tinha. Provavelmente vai ter cara aqui. Tinha uns caras por aqui, velho. Opa, é aqui para a esquerda, ó. Olha a WM, moleque. Isso não é a WM, não, está doido? Eu acho que é. Não, nem fuder, né? Pô, isso no carro. A WM é bem mais... Bem mais forte. Acho que ele está dentro de casa, por isso que é. Pô, o som está se... Tanto era se propagando por lugares diferentes. Ó. Não, eles estão naquela casa do 150, ali, ó. Mas ela nem é safe, não, pô. Tem uma moto. Sim, sim, é safe, lá. Tem moto. Ah, é, tá, tá. Tá pro safe. Ó, fechou. Fechou um pouco. Metade dessa casa vermelha tá safe. Só fica ligeiro na esquerda, em cima do murro lá, galera. Eu vou fazer isso agora. A casa ali na frente tá safe ainda? Não, não tá. Então é só a gente marcar que o cara vai correr. Tá assim? A da frente. Não, não é essa daqui da nossa frente. É a outra lá que tá os caras. O problema é que daqui a gente não tem muita visão dos caras lá. Meu, capa 1 que tá lindo. Maravilhoso. Um tiro de pistola, cai o capacete. Caralho, o nego morreu na roda agora. Caralho, o nego morreu na roda agora. Ó o drop ali, mano. Foi aquele drop que vocês foram, no 75? Não, a gente foi pro 300, o drop. Cara, pra esquerda eu não tô vendo ninguém, bicho. Também não, mano. Onde é que tá o drop, vim? 75, lá em cima da montanha. Tá muito longe? Tá. Ó o tirão. Medalhinha, hein? Ah. Vamos dormir. Ah, tô vendo. 105. Lá em cima do morro, lá. Um cara correndo pra cima. 75? Ah, tô vendo também. Achei, achei. Calma aí. Ah, agora eu não tô vendo mais não. É foda que é muita... Aqui tá com o X8 ali, ó. Tô com o X4, mas não consigo ver mais. Achei ali. Boa, acertei. Deu. Dei mais um. Tem um atrás da árvore, lá. Ó o cara deitado ali. Boa, matei. Ó, tô me atirando aqui do 105. Perto da casa. Dei do... Voltei correr, gente. Voltei correr. Tá perto da casa? 105 perto da casa? É, tipo, na direita da casa. Tá vermelha. Um cara que eu vi. Na nossa frente aqui, né? É, direita. Caralho, viado. Vai de Rambo, rapaz. Boa, cabelo. Nossa, o cara tava atrás da casa, mas... Beleza, bela calma. Não, não. Atrás da casa? Isso aqui é atrás da casa? Não, não. É outro, é outro. É outro? É outro dejeto. Não, tô... Não, não é outro não, mano. Eu tomei tiro desse carinha. Não, ele tava naquela árvore, só veio correndo pra cá, velho. Ó, tem uma 4X aqui, ó. Tem uma 4X aqui, galera. É onde? Aqui dentro. Onde eu tô? Silenciador de SR aqui também. Isso é no loot ou é no... Não, aqui, dentro da casa, pô. Tô dentro da casa, caralho. Aqui, na cozinha da casa. Aqui, ó. Silenciador de SR, 4X. Já pegou silenciador de SR, velho. Deu mole e perdeu. Não, se quiser aperte, pô. Não, é isso aí. Pode pegar, Didi. Deu mole e perdeu mesmo, rapariga. Esse squad tá aí ainda? Esse squad acho que tá aí. Eu larguei o compensador lá, ó. Peguei, peguei. Tá na ramba aqui, ó. Vamos ver quem que vai. Vamos ver quem que manda nessa porra. Vamos avançando, rapaziada? Ah, tinha... Tá fechando já, peraí. Tinha... Capacete aqui? Não, não tem, não tem, não tem, não tem. É que eu sem capacete. Ah, ele é água, mano. Vamos aproveitar e avançar. E o cara lá de cima, lá? Vocês mataram um. E matamos. Matou um. Matamos. Matou um. Um morreu. Não, mas eu matei direto, eu matei direto. Mas não tava, caí. Ali, ó, cara, que era na frente. Eita. Aí, ele tirou sozinho. Aonde? Aí, aonde? 75, 75, 75. Lá na fumaça, aliás. Dá smoke, né? Pro lado esquerdo agora. O cara foi atirar de Rambo a essa distância, mano. Eu vi não. Tá atrás da árvore. Cinza, sei lá. Porra, tem árvore pra caralho. É cada cama magnífica. Ó, 105. Tem uma pedra na esquerda da pedra. Achei, achei. Achei. Em cima do morro, 105, galera. Sim, atrás da pedra. Eu vi. Quem que tá fora do safe? Boa, Didi. Tô avançando pedra do lado do hero, hein. Corre, mulher. Ah, tava... Ah, entendi. Tô avançando pedra do lado do hero. Fechou pra nós... Fechou pros caras, será, mano? Sim. Não, não sei. Sim ou não, mano? Decide, caralho. Deve ser nós com... Achei, lá na pedra, lá na pedra. Na pedra da grande da direita. Dois. Calma aí, que tem mais. São três, são três. Nossa, tem um plano. Tenho, tenho, tenho. Então, é nós contra eles, pô. Tem analgésico, Didi. Boa, hero! Gente, tem um perdido aí, velho. Hã? Tem um perdido. Não, o hero falou que tá o time completo lá, caralho. A nossa direita ali é milhota. A gente tá em quatro, mano. A gente tá em quatro, animal. Quatro com quatro é oito, velho. Derrubou dois. Derrubou dois. Dois, tá. Bom, é a chance de nós avançar agora, velho. A gente tá safe aqui, mano. Vamos avançar pra quê? Só falta eles, não é? É, só falta eles, velho. É mais, tipo, pra já garantir, porque tem dois caídos. Não, não, Vini. Eu matei o cara com o tiro no bumbum. Ó, jogou uma granada. Tem um, ó, derrubei um. Derrubei um. Derrubei um, né, hein? Olha lá, pô. Derrubei na granada. Puts, carregando, mano. Derrubei na granada, derrubei na granada. Tem outro ainda lá. Tá, tô avançando aqui, morto, mas... Ele tá deitado. Paguei. Paguei. Eu falei que agora era o win, mano. Tava faltando só o Didi, velho. Caralho. Mano, eu matei o cara e morri de rim, mano. Com o tiro no bumbum. O cara tá só com o popote fora da árvore, tá ligado?